Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês, David Jones, a notícia de hoje é a seguinte Microsoft pretende emular jogos de Xbox 360 no Xbox One Bom, essa notícia veio recentemente dizendo que a galera da Microsoft está pensando nisso, mas não é uma prioridade E que é uma coisa que a Microsoft vai querer desenvolver daqui pra frente Aí eu não sei, porque a Sony também já falou isso, vai ter o Playstation Now e tal Mas o Playstation Now vai ser mais para jogos de Play 3 e Play 4 E a Sony já falou que ela vai trazer jogos de Play 2 e Play 1, tipo como emulador no Playstation 4, já falou isso também A Nintendo tem isso também, não tão forte, mais dos jogos dos portáteis para o Wii U Mas eu não consigo entender, eu não sei, talvez não seja lucrativo o suficiente para a Microsoft e para a Sony Porque é uma coisa que os fãs clamam, certo? E que com certeza ia vender muito, imagina Final Fantasy 7 HD com gráfico antigo, mas tipo, psiquei bonitinho Para você jogar 10 dólares e você compra Eu não vejo como pode ser ruim isso Mas talvez o custo de infraestrutura seja muito alto E eles não tem condição de fazer isso agora Porque o próprio representante da Microsoft falou que fazer isso pela nuvem No momento não é uma coisa possível No momento não dá Tanto a Playstation Now está sendo desenvolvida também Agora não saiu ainda Porque eles falam que é um problema tanto de infraestrutura das empresas Quanto de internet para as pessoas Mas é bom ver que tanto a Microsoft quanto a Sony Estão pensando nisso Porque é muito triste a gente ver todos os jogos de todas as gerações passadas Simplesmente serem perdidos E nunca mais a gente vê esses jogos Então eu realmente espero que elas consigam trazer de volta esses jogos E a primeira que fizer isso vai sair muito na frente Talvez não valha a pena financeiramente Por isso que elas não estão correndo tanto nessa questão Mas realmente é algo muito bom E como a gente sabe, a Nintendo já faz isso com o Virtual Console Traz jogos antigos e coloca lá Mas é bem devagar O que mostra que até a Nintendo que já tem uma intenção de fazer isso há mais tempo E já vem fazendo Faz devagar Então os custos para esse tipo de coisa não devem ser baixos E não devem ser fáceis de fazer esse tipo de coisa Mas vamos ver o que acontece É uma boa notícia Porque assim, é óbvio Que o Xbox 360 e o Playstation 4 podem rodar os jogos antigos Sabe? Não o disco Mas já tem gente falando que o emulador de Play 3 e Play 4 Play 3 e Xbox 360 Já está nos ajustes finais Então pelo amor de Deus Não dá para rodar nesses dois videogames Que tem um hardware infinitamente superior aos seus antecessores Claro que dá Não sei como isso vai ser feito Mas eu gostaria de ver o quanto antes Porque eu realmente Eu tenho uma vontade, sabe? Ter uma livraria, tipo Uma livraria não Uma biblioteca, assim, de todos os jogos do Play 1, Play 2 E Super Nintendo, por exemplo Imagina uma coisa dessa Que loucura 64 também, tipo, imagina Desde o Super Nintendo até o fim do Play 2 Todos os jogos disponíveis para você Sabe? Eu não estou falando Play 3 e Xbox 360 Porque a gente acabou de sair dessa geração Então a gente já jogou tudo e tal Eu consigo me distanciar um pouco disso Agora os jogos antigões Que são maravilhosos Que botam no chinelo um monte de jogo hoje Que é uma dificuldade muito grande E a gente conseguir acessar eles hoje Eu acho que ia ser demais se estivesse nesses novos consoles E o que você acha? Comenta aqui embaixo Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever no meu canal São 6 vídeos ou mais todos os dias Clica no gostei Adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um vídeo Valeu!